O Leonardo é uma criança desenvolta, ele não é tímido, mas num primeiro momento ele sempre tende a se resguardar mais, a ficar um pouco mais introvertido. Então, no começo foi realmente assim, ele queria que eu ficasse mais perto, mas passaram cinco minutos e ele já super se ambientou, já está super curioso com as coisas todas da escola. Os materiais são muito diferentes, as professoras são muito acolhedoras, então eu acho que tem ajudado bastante. E ele está já super me escuido, está super desenvolvido, está brincando, está pulando, está até difícil de controlar um pouco. Eu acredito que ele vá melhorando, ele tem a tendência de me expulsar da escola, de gostar de ficar muito com criança, ele gosta muito de criança, de conhecer gente diferente, de adultos diferentes. Então eu acho que ele está indo nessa crescente aí, eu estou super tranquila, eu acho que tem de dar certo, está tudo indo muito bem. Bom, por tudo que eu leio, por tudo que a gente conversa com educadores, e isso foi uma coisa que me deixou bem tranquila em relação à Eleva, é a questão do acolhimento, que eu acho que é essencial para a criança pequena, e eu estou sentindo que está indo nesse caminho mesmo. Então, o Léo é assim, imagino que toda criança dessa idade também seja, mas ele precisa sentir um ambiente familiar, bastante carinhoso, e é isso que eu espero da escola, estou contando com isso. Nós moramos aqui perto, aqui no bairro, então hoje nós viemos a pé, meu esposo virá trazê-lo de carro, mas hoje como estamos de férias nós viemos a pé, então viemos conversando, falando sobre a escola, chegamos em 20 minutos a pé, tranquilos, porque o Léo também vai parando, falando sobre as árvores, sobre tudo que vê, então foi bem gostoso, mas viemos a pé. Sim, nós fomos recepcionados pelo segurança, pegamos o crachá aqui na recepção, todo mundo muito educado, foi ótimo, e entramos com o crachá e viemos direto até a sala de aula entregá-lo em bons para a professora. Quando nós chegamos, acho que nós chegamos por último do grupinho deles, que hoje já está menor, então as crianças já estavam na sala, poucas crianças por aqui, uma circulação bem tranquila, e nós passamos direto mesmo, vi poucas crianças, e todos já estavam na sala do grupinho dele, então as crianças estavam mais quietinhas, mas eu percebi que como o Léo também, foram pegando fogo com uma velocidade consideravelmente rápida.